Olá! Quer ideias de looks estilosos pra montar com calça jeans básica? A primeira coisa que eu quase sempre faço é dobrar a barra, já dá um up no acabamento. Se tu colocar um salto em uma bolsa com alça de corrente, já dá uma forma pro look, mesmo se tiver usando só uma camiseta branca. Uma dica é colocar a alça na transversal e a camiseta pra dentro. Isso já vai deixar o look bem mais estiloso, mas se tu não gosta de alça na transversal, também não tem problema. Usa ela normal e outro truque que dá diferença é adicionar um cinto. Ele dá muito acabamento em qualquer tipo de look. Pra quem prefere alguma coisa mais confortável, troca o salto por um tênis estiloso, como com estampa animal print, por exemplo. Adiciona uma terceira peça, como um cardigan desses aqui. Eu adoro esses modelos assim mais alongados, porque eles são leves pra usar agora na primavera e super alongam a silhueta, mesmo sem salto. E um truque é dar um nó na camiseta pra deixar o look mais diferente, mais estiloso ainda. Outra proposta é trocando a camiseta branca por uma regata preta, que também é uma peça super coringa. Pode adicionar um blazer, trocar o tênis por uma bota de cano curto e que tenha um salto mais grossinho, que é super confortável também. Coloca uma bolsa e pronto. Adorava usar esse tipo de look assim pra ir pra faculdade, por exemplo. E já pra um look mais romântico, mesmo usando calça jeans, a gente consegue sim, é só abusar das mangas bufantes, ou então dos laços, ou então das rendas, dessas cores também mais românticas. Uma dica é trocar a bota preta por uma sandália mais delicada e de cor clara também. E coloca uma bolsa pequena e também clarinha. Olhem como fica bem diferente do outro look e fica super romântico, pra quem gosta desse estilo. E aí, pros dias mais frios, uma dica é colocar uma gola alta, que sozinha ela já super combina com calça jeans, faz aquele truque de colocar pra dentro, que dá mais acabamento. E se tu quiser acrescentar uma terceira peça, coloca uma parca que combina muito com essa composição, deixando a gola alta à mostra, sabe? Claro que pro frio, coloca um sapato mais fechado, coloca uma bolsa que combine e eras isso. Olha que lindo que fica o look. E pra quem pode trabalhar de calça jeans, a gente pode sim fazer looks estilosos. Combina a calça com uma camisa, que pode ser lisa ou estampada, dependendo do ambiente que tu trabalha. E pra deixar mais estiloso o look, dá uma dobrada nas mangas e uma puxadinha na camisa, por cima do cos da calça, dessa maneira aqui. Geralmente, pra trabalhar fora, o bom é usar essas bolsas maiores, que cabe bastante coisa. E pra ir do trabalho direto pra um happy hour, claro que num momento pós-pandemia, né? Já usa a camisa de forma diferente, vou colocar aqui o ombro à mostra, já ensinei pra vocês várias maneiras de usar a camisa, de botão de formas diferentes. Coloca um salto e tá pronta. E pra um look mais descontraído, só que de dia, pra ir mais confortável, a gente troca o salto por um tênis e troca a camisa por uma blusa mais descolada, como um cropped estampado assim, por exemplo. E pra quem não gosta de cropped, troca ele por uma regata, colocando um cardigan mais alongado, mais leve assim, que nem esse aqui. Esse tipo de composição super combina com um salto. E aí coloca um salto e olhem como dá uma alongada na silhueta como um todo. Já pra ir pra um shopping, pegar um cineminha com as amigas, por exemplo, calça jeans combina muito com alguma blusa de tendência, como uma de estampa tie-dye e um tênis confortável. Esses sem cadarços, assim, são super práticos e são bem estilosos. E essas mini mochilas ficam muito legais pra esse tipo de ocasião também. Já se tu for sair com as amigas, só que à noite, pode usar um bode, que a gente pode até adaptar como um maiô. Esse meu aqui é um maiô, fica super estiloso. Coloca uma terceira peça, que faz toda a diferença, e um cuturno. Porque já que esse meu maiô aqui mostra mais um pouco de pele, esse cuturno vai pesar mais e vai dar uma contraposição bem legal, que compensa no look. Que é um papel que a jaqueta fez muito bem também. E pra aquele look bem confio e estiloso de calça jeans, coloca um dead sneaker, um moletom e uma mochila dessas maiorzinhas. Combina super com o aero look em outros momentos que a gente possa viajar, né? E também, no geral, combina muito com o momento atual em si, que a gente busca por algo mais confortável. Se tiver friozinho, coloca uma jaqueta também jeans. Coloca o capuz do moletom por fora da jaqueta, que deixa o look super estiloso, bem despojado. E se tu é calorenta, ou pra quem mora em lugar mais quente, troca o moletom e a jaqueta por uma blusa de algodão. Pode ter algum detalhe, como essa aqui minha, que tem uns babadinhos. E usando ela pra dentro daquele jeito, vai montar um look estiloso, despojado, só que também mais fresquinho do que aquele anterior. E já pra um look bem final de semana, ou pra um feriado, pra um churrasco de dia, coloca um top de listras. Uma terceira peça de cor, como uma jaqueta rosa claro, por exemplo. E acessórios que combinem com a ocasião, como um boné. E já se tu for pra um churrasco à noite, tira o boné, tira a jaqueta rosa claro, coloca um salto e uma terceira peça com um tecido mais estruturado, como essa peça aqui. A dica principal, gente, é sempre adaptar o estilo de vocês e a rotina de cada um. Cada ocasião que vocês forem ir, cada peça que vocês tem pra complementar, acessórios. E sempre deixar a nossa identidade no look que a gente usa, né? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tu tenha gostado. Meus beijos e até o próximo vídeo. Tchau!